Olá, tudo bem? Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o concurso do CRM-SC Edital 2022. Já chega daqui no like, inscreva-se no canal, vem comigo. Então, só um concurso que conta com 635 vagas em cargos de nível médio e técnico superior, inscrições abertas. Então, foi publicado nesta semana o edital do novo concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, que conta com mais de 600 vagas. Então, para nível médio temos aí agente fiscal, assistente administrativo, auxiliar administrativo. Nível médio técnico temos técnico de TI, alô, TI. Nível superior temos aí advogado, analista de desenvolvimento, analista de TI. Olha o top, vale a TI, pessoal. Sou concursado de TI, pessoal. Concurso de TI, gosto demais, eu fico aqui maravilhado, pessoal. Analista jurídico, controlador interno, médico fiscal, revisor de texto, secretária executiva. Para quem concluiu o nível médio, os salários aí irão variar entre 1.300 e 1.000 e 5.191,66 centavos, enquanto com técnico de TI terão ganhos aí de mais de 3.000. Já os graduados receberão aí entre 4.000 e 8.000. Pessoal, participe. Além dos salários aprovados, receberão aí varia transporte, benefícios como varia alimentação, refeição no valor de mais de 1.000 reais, plano de saúde médico e odontológico e planos de cargo e salários. As vagas são para atuação em Florianópolis. No entanto, há oportunidade de assistentes administrativos também nas cidades de Criciúma, Chapecó, Itajaí, Joinville. E depois você vê com calma lá no edital. Pessoal, eu falo isso, sabe por quê? Concurso de conselho é concurso camuflado, concurso que o pessoal não esquenta muito. Claro, dá um número considerável, mas o pessoal não liga muito, deixa passar batido. Participe, pessoal. Sou concursado de conselho. Conselho você cresce rápido. Geralmente, as progressões, dependendo aí, são rápidas também. Você consegue ganhar bem, né? Você está vendo aí? Oportunidade excelente, concurso escada. Pessoal, participe. Então, para participar, você vai ter que pagar uma taxa de inscrição. Então, acessa lá. Inscrito no Cade Único, pode solicitar a isenção. Assim como outras regras também, você pode estar pedindo a isenção. Então, acessa o site da banca organizadora. Atenção quanto ao prazo, que é um prazo curto, tá bom? A banca é a Banca Instituto Quadrics, né? A Banca Quadrics, concurso de conselho, ela pega vários concursos de conselho. Então, a dica que eu dou é pegar provas na Banca Quadrics e resolver o máximo que você puder, tá bom? Além disso, tem materiais aqui no canal, link na descrição desse vídeo. Já baixa agora, faça seu download para você estudar com qualidade e conseguir alcançar o ponto de aprovação nesse concurso. Beleza? E é isso aí, pessoal. A gente vai se falando sobre o concurso do CRNSC. E eu fico por aqui até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, estamos aí. Meu contato aí na descrição desse vídeo. Meu WhatsApp, meu e-mail. Fica à vontade. Geralmente, eu respondo até mais rápido por e-mail, mas fica à vontade. WhatsApp também. Se você quiser falar comigo, estamos aí. Até a próxima. Fui. Fui.